No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, lembrando que neste vídeo a gente vai falar sobre o Léo Gomes, isso mesmo, Léo Gomes galera, tá voltando o homem, é, vai ter espaço no time, vamos falar sobre isso aí. E também vamos falar sobre as dúvidas para o jogo de amanhã, o jogo entre Grêmio e Santos, um jogaço aí pela Libertadores e a gente vai estar trazendo sobre essas, as duas principais dúvidas né, sobre Kahneman e também Jean-Pierre, será que vão jogar, será que vão ficar de fora, vamos falar sobre tudo isso aí neste vídeo. Mas galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela futebolteangame.com, o melhor jogo de futebol, onde vocês não precisam baixar nada, vocês acessam o site, o link tá na descrição, esse site aqui onde vocês jogam online, vocês montam o time do jeito que vocês quiserem, criam né, o jogador de vocês principalmente né, começam criando e evoluindo o jogador de vocês, vocês tem os objetivos para vocês estarem cumprindo, eu tô fazendo direto aqui, eu tô fazendo meus treinamentos aqui, ó, eu deixei tudo acima do level 30, agora eu vou em objetivos para coletar né, minhas recompensas, por cada objetivo eu ganho ó, você terminou o objetivo, tudo importa, não sei o que, você recebeu 5 pacotes bronze, Então vindo aqui em jogador galera, eu vou em pacotes para estar conseguindo aí abrir ó, eu tenho 22 pacotes, opa eu tenho um pacote de ouro, vou abrir aqui para vocês junto então, vamos lá, abrir o pacote de ouro, vamos ver o que vai vir, conforme o melhor pacote né, vão vir melhores equipamentos né, então de ouro, primeira vez que eu tô abrindo hein, Meião do Uruguai tem mais 16.8 de resistência, então já tem uma grande melhoria aqui no meu jogador, então eu tenho aqui skins que eu posso estar mudando né, posso equipar, coleções, tem muita coisa cara, booster, permite que você desenvolva as habilidades, tem várias mini habilidades, então tem muita coisa, então evolua o jogador de vocês para participar do meu time, Entra aí lá em cima ó, clica lá no teu uniformezinho e vai em motor de busca e procura por Noteg, eu tô montando uma seleção para a gente jogar a Liga dos Youtubers, então entra ali ó, Noteg FC, a gente já tem 11 jogadores, a gente precisa de no mínimo 13, então entra que a gente tá aceitando vocês, beleza? Futebolteangame.com, entrando no link da descrição vocês ganham 200 pontos de energia, beleza? Bora pro vídeo! Começando então pelo Léo Gomes galera, quem não lembra do Léo Gomes né, Léo Gomes, aí jogador do Grêmio, que foi muito, muito importante aí em algumas vitórias do Grêmio, alguns gols que ele já fez, E ele é lateral direito, ele era um dos principais laterais do Grêmio, até ele acabar se lesionando, e aí a gente teve aí o Léo Moura entrando, só que o Léo Moura, aquela coisa né, ele era veterano né cara, era velho e não conseguia aí aguentar um jogo todo em alta qualidade, E o Léo Gomes foi muito importante, e ele deve estar voltando, ele colocou ontem no seu Twitter o seguinte, Tudo no tempo de Deus, logo ou menos, tô de volta. Então, ele já diz aí mano, que está praticamente recuperado né, ele está já treinando com bola, então provavelmente ele volte daqui a algumas rodadas de repente no Brasileirão, Para estar agregando ao time, ele postou isso no seu Instagram, mas quem repostou isso foi o Twitter FBI Tricolor, um grande parceiro aqui do canal, E que está sempre trazendo tudo sobre o Grêmio aí, nas suas redes, então salve aí para o FBI Tricolor, e quem quiser aí mano, segue ele lá no Twitter, Que o cara é gente fina demais, e a página dele é muito braba, beleza? Galerinha, vamos falar então agora sobre um dos assuntos que mais nos importam né, que é sobre o mistério, sobre essa dúvida do Grêmio para amanhã, Kahneman e Jean-Pierre podem jogar ou vão ficar de fora de fato? O zagueiro Kahneman provavelmente vai jogar, de tantos jogos aí que ele ficou sendo poupado, que estava se recuperando, E agora de fato ele está 100% pelo que nos parece tá, o Kahneman vai estar como titular, é o que temos a informação aí para amanhã, No jogo contra o Santos tá, o último jogo dele tinha sido dia 5 de novembro, contra o Juventude, Só para vocês terem uma ideia cara, faz muito tempo, porém o Jean-Pierre situação é diferente, Ele já tinha sentido né, e tinha sido poupado contra o Vasco, ele não vai, não vai não, desculpa, Ele não é ainda confirmado no jogo de amanhã, não se sabe se ele vai ficar no banco, não se sabe se ele vai ir para o jogo como titular, Ele nem entrou ainda no jogo contra o Vasco, mas a possibilidade é de que ele vá para o jogo sim, E o Renato esteja fazendo esse mistério, beleza? Não botou ele no Vasco para poupar, deixou ele se recuperar do jogo contra o Guarani, Que ele tinha sentido, mas a grande possibilidade é que os dois joguem, tanto o Jean-Pierre como o Walter Kahneman, E a gente espera isso né galera, a gente espera que aconteça isso, que os dois estejam 100% para jogar contra o Santos, Que é uma partida cara, que mano, na moral a gente precisa muito ganhar, muito, 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 Porque por mais que a gente fale, cada jogo é um jogo e tudo mais, mas o Santos não é nosso pior inimigo, digamos assim né, Não é o adversário mais forte, mas cada adversário é, cada time é um time, cada adversário é adversário, E a gente tem que ir degrau a degrau, um passo de cada vez, e a gente vai precisar de todas as forças possíveis, Então Jean-Pierre esperamos que esteja 100% recuperado, nem que entre no segundo tempo e comece o primeiro ali com o Pinares, né gurizada? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui galera, muito obrigado por assistirem mais um vídeo, Se inscrevam no canal quem não conhecia ainda, deixa aquele likezão que isso fortalece demais aqui a gente, Se você não tem ideia, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e claro também, não se esqueçam, deixa o like, Porque deixando o like, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, E vão estar cada vez mais sendo recomendados, para mais gremistas e para vocês também, fechou? Um forte abraço, até o próximo vídeo, falou, fui! E aí